Por volta das nove e meia da manhã, pelo horário de Brasília, um foguete de transporte e o satélite lunar Helicross se chocaram contra a Lua em um intervalo de quatro minutos. O tempo foi suficiente para a NASA coletar informações que vão ajudar a descobrir se de fato existe água por lá. Os cientistas dizem que a primeira etapa da pesquisa foi um sucesso. A presença de água é vista como essencial para a construção de uma base permanente na Lua nas próximas décadas. A agência espacial americana explodiu uma cratera na Lua para descobrir se tem água por lá. Como é que foi essa operação, hein? Evaristo, a NASA diz que foi um sucesso. Os americanos ligaram a TV hoje logo cedo e assistiram tudo ao vivo. Não deu para ver a poeira lunar provocada pelo impacto. A simulação da NASA feita pelo computador explica melhor o que aconteceu. O foguete Centauro e, em seguida, o satélite Helicross atingiram a Lua a 9 mil quilômetros por hora. O alvo foi uma cratera na parte sul, onde o Sol nunca bate. E para que a NASA quer saber se tem água lá na Lua, Juliana? Água fonte de vida, né, Evaristo? Se houver água, a NASA poderá pensar em bases permanentes de exploração na Lua e poderá também ajudar nos estudos da origem da água na Terra. Cientistas da NASA confirmaram hoje que existe água na Lua e em grandes quantidades. Vista da Terra, a superfície da Lua é mais seca do que qualquer deserto do planeta. Mas os cientistas sempre especularam que áreas escuras, onde nunca chega a luz do Sol, pudessem conter água congelada. As suposições foram confirmadas hoje pela NASA. Há pouco mais de um mês, a Agência Espacial Americana lançou um foguete contra uma cratera no polo sul da Lua. O impacto formou um buraco de cerca de 30 metros. Lá dentro, havia água congelada há bilhões de anos. A descoberta vai permitir aos cientistas conhecer melhor a história do sistema solar e também vai facilitar a criação de futuras bases na Lua. O Espacial Americana anunciou hoje uma descoberta que classificou de extraordinária, a existência de água na Lua. A bola gigantesca cheia de crateras sempre provocou curiosidade. Um desafio para o homem desde as primeiras civilizações. astrônomos e cientistas levaram séculos tentando desvendar mistérios, acabar com mitos. Entenderam as fases da Lua, estudaram o tamanho. E há décadas suspeitavam que havia algo precioso no polo sul do satélite. 2009 vai ficar para a história da astronomia como o ano em que o homem descobriu. Sim, nós encontramos água, disse o pesquisador da NASA. O equivalente a 12 baldes como esse, ele mostrou. Há um mês, a sonda L-Cross da NASA bombardeou uma cratera do polo sul da Lua. O impacto fez um buraco de onde surgiu o material que os cientistas tanto aguardavam. Poeira, vapor e mais de 90 litros de água congelada. Tudo preservado há bilhões de anos de qualquer contato com a luz do Sol. E o que fazer com essa água congelada? Ela pode ser útil na construção de uma estação espacial na NASA. Derretida pode virar bebida de astronauta e resfriar as máquinas dos foguetes. E se os elementos químicos forem separados? O oxigênio pode ajudar na respiração dos astronautas. E o hidrogênio ser usado como combustível para foguetes. O Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Eu quero dizer a você, claro. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo XV se encaminha para a Lua. Acredita os mestres espirituais, diz Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inocua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio Sol lunar, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, o próprio Jesus a quem vivenciamos como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, portanto nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer. Legenda Adriana Zanotto